Pessoal, eu tô arrasada. Eu perdi todos os Miraculous. Nós vamos recuperar um por um, Bugiboo. Precisamos descobrir quem o Shadow Moth, quer dizer, o Monarque, vai recrutar. Precisamos ficar de olho na Layla. Amiga? Ladybug? Na Layla? Sem ser pico. Valeu, gatinho. Chegou a hora da gente criar algo maior. Conto com todos vocês, dia 13, 7 e meia da noite no Clube, ok?